Então estamos aqui fora, a gente vai no mercado e vamos levar vocês com a gente, né? A turma inteira. Bora lá! Chegamos! Dá oi Aninha! Olha a minha colombinha! Tá parecendo sagras! Ah não? Não! Você não vai? Não vou! Fui bem! Fui bem! Olha a folha! Olha a chave! Olha a chave! Olha a chave! Ei, Xavi, cadê o tiro? É isso aqui, é isso aqui Vamos abrir a ela que tá frio também, gente Olha aqui Toma, tá Bora passear, bora, bora O que é bora passear, bora? É verde tremendo Chapolin colorado É? Quantos? Ah, Chapolin colorado Não contatem com minhas tucias Tchau 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 dois flocão pra fazer cuscuz, eu amo comer cuscuz antes não gostava não, gente, mas eu fui pra casa da minha cunhada, eu viciei comer isso aqui, ó, só que com um pouquinho de açúcar, só assim que eu como aí eu comprei dois óleos, comprei um arroz garotinho comprei quatro macarrão, que aqui a gente é doido por macarrão gente, principalmente pra comer a noite comprei essa barrona de mussarela tava super barato, treze e sessenta e oito, ó, é bem grossa dois pacotes de café, porque aqui, gente, eu fico sem comida, mas não me deixa sem café comprei três leite, dois milho comprei um ketchup uma azeitona e esse peixe que tava super barato gente, como lá é atacadão, eu não gosto de comprar carne lá, por isso que eu só compro essas coisas, aí carne a gente vai comprar essa semana também, tá? Mas como o peixe e a lasanha da barata lá eu trouxe, tá? Porque eu amo peixe frito aí, gente, esse aqui é mais o grossinho assim, tá? Que acabou aqui e a gente reforce, aí fruta verdura, a gente gosta de comprar em outros lugares e no dia que tem promoção mesmo e a carne também, tá? Então isso aqui só foi mais o grossinho e foi isso se vocês tenham gostado se vocês gostou, deixa muito like nesse vídeo, tá bom? um super beijo e me siga lá no Instagram tá? arroba michellebarby que eu sempre dou pra com novidades em primeira mão um super beijo e até o próximo um super beijo